...do Olímpico Atualpa, um passo extraordinário e ele consegue jogar muito bem para trás, o remate de pronto, muito bem Cristiano Novoa, a rasgar totalmente ali a defesa celeste e a concretização e não se calam obviamente os equatorianos que estão a viver este momento precioso para o seu futebol aqui nas bancadas do Olímpico Atualpa, cidade de Quito.